Vamos lá então começar aqui com alguns reacts. Como é que é Youtube? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo. O meu nome é Rix e hoje malta trago-vos aqui mais um react, música, mais uma reação a uma nova música pessoal. Como vocês já puderam ver aí pelo título, eu trago hoje uma música do Parson e do Landrick. A música chama-se Jeito Dela. Vamos escutar que eu estou curioso para ouvir a música. Não sei se é um rap, não sei se é uma música romântica, mas vamos ouvir. Música Jeito Dela, eu conheci uma música com esse nome, já uma música bem antiga. Bem pessoal, mas vamos passar ao react, vamos ouvir a música, que isso é que é importante. Quero-te só dar a conhecer antes de entrarmos para o vídeo. Quero-te dar a conhecer o meu canal na Twitch, onde eu faço live todos os dias. Tens o link aí em baixo, podes entrar lá, seguir-me e aproveita e manda uma mensagem enquanto estiver online. Fechou? Quero-te também convidar a dar-te um like neste vídeo, se gostares do vídeo. E eu peço-te que vejas o vídeo até ao fim. E peço-te que subscrevas o canal para aumentarmos aqui os nossos números, para sermos mais aqui nesta comunidade. Ativa também o sininho para não perderes um próximo vídeo meu, ok? Pronto, era só isso. Vamos então entrar no vídeo. Parson com o Landrick, Jeito Dela. Estes aqui com o Remix. Vamos ver. Música É acústica, eu gosto. Música Deixa-me só dizer que eu gosto deste tipo de músicas românticas. Isto para mim são músicas bonitas e músicas com conteúdo romântico e dedicado às mulheres. É uma música mais melódica. Eu gosto mais deste tipo de músicas românticas. Música E já tem uma batida por baixo. Música Que engraçado. Música 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 Oh essa letra está bastante romântica. Isto é mesmo uma letra romantiquíssima dedicada a alguém mesmo. Que bonito, que bonito, que bonito. Ou até mesmo num panorama geral isto pode ser dedicado a toda a gente. Que lindo mano. E o beat por baixo está tão suave. É só um beijinho. Pum, pum, pum. Depois tem a guitarrada. Uh memo, tchau. Fiquei teu fã. Fiquei teu fã. Fiquei teu fã. Amor. Ai, o jeito dela. Fiquei meu fã. Mais uma letra mais alta. Fiquei meu fã. Só penso nela. E quando ela tocar. Eu, eu, eu. Essa miúda e vou. Ela esponda na minha cama. Ela esponda na minha cama. Você é a excelente música. Vamos, eu, 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 vou. Ele é fã. Ele é fã. Conseguiu. Toda boa. Nั pentru vinha. É vã. Ele é fã. Já ficou. Já ou cã. Tutor até você. beersy. Goi et o music. O bar Qatar. É para... Para acompanhar Bem minha gente Eu espero que vocês tenham gostado Tanto do vídeo Como eu Se gostaram Deixem um like fortíssimo Para apoiar o canal E para que este vídeo Seja partilhado para mais gente Subscreve também o canal Para aumentarmos aqui O nosso número E eu vejo-te aí Num próximo vídeo Muito obrigado Pela tua presença Até ao fim Obrigado por ter visto Este vídeo até ao fim Um grande abraço Aqui do Manrix E eu agora vou ter que ir ali Ver o meu cão Para ver se ele para De fazer barulho Um abração gente Fui